E a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, gravou uma mensagem para o Dia da Consciência Negra. Olá a todas e todos. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Uma data para ser rememorada, celebrada e também refletida. Um espaço importante de reflexão de todos os brasileiros e brasileiras sobre a superação do racismo no Brasil. Esse momento, essa data, foi instaurada na sociedade brasileira pelo movimento negro brasileiro, na sua luta pelo enfrentamento e o combate ao racismo. O dia 20 de novembro é uma data para ser comemorada, relembrada e debatida por todos nós. Porque a superação do racismo aprimora a democracia e é um dever cívico, ético e público de cada cidadã e cidadão.